Ele é o companheiro satisfez meu coração Ele é o amor de Deus que veio ao mundo trazer a salvação Ele é o rumo certo para todo pecador Ele é a água no deserto no jardim Ele é a flor Ele é a vida Ele é a luz Seu nome é Jesus Ele é o rumo certo para todo pecador Ele é a água no deserto No jardim Ele é a flor Ele é a vida Ele é a luz Seu nome é Jesus